A Menina Preguiçosa e a Menina Trabalhadora Era uma vez um pai que vivia com suas duas filhas jovens em uma terra muito distante. Uma das meninas era muito trabalhadora, enquanto a outra era muito preguiçosa. Minha irmã, você nunca faz nada e eu estou exausta. Ah, não. Eu não preciso disso. Você já está limpando tudo. Por que eu deveria sujar as minhas mãos? O velho pai trabalhava duro e estava sempre cansado. A única refeição que eles tinham era sopa e um pouco de pão seco de noite. Um dia, o velho pai fez um pedido para as duas filhas. Minhas queridas filhas, vocês sabem que eu amo muito vocês. E por causa disso, eu estive pensando. Vocês duas já são mulheres adultas, então já está mais do que na hora de assumirem mais responsabilidades. Eu quero muito que vocês duas arranjem um emprego. Você tem razão, papai. Está decidido. Eu vou começar a procurar por um emprego. E quanto a você, minha filha? Eu acho que a minha irmã poderia arrumar um emprego porque combina com ela e eu posso ficar aqui cuidando da casa, papai. O velho homem estava feliz em ver suas filhas tão empenhadas. No próximo dia, a menina trabalhadora ia sair de casa para buscar um emprego e seu pai te deu um conselho. Minha querida filha, tenho um conselho para você. Nunca recuse alguém que pedir ajuda para você. Seja sempre uma menina esforçada e ame seu emprego. Faça sempre o que te pedirem e da melhor maneira possível. Muito obrigada, papai. Eu vou tentar não esquecer do seu conselho. Essa é a minha garota. Tchau, tchau. A menina trabalhadora saiu para buscar um emprego. Enquanto a garota preguiçosa, que disse que iria cuidar da casa, não fez nada. A casa ficava cada vez mais bagunçada e suja a cada dia que passava. A menina trabalhadora procurou por dias, mas não achou um emprego. Depois de um tempo, a garota trabalhadora viu uma árvore com galhos e raízes secas. Por favor, jovem menina, poderia limpar meus galhos secos e regar minhas raízes? A menina então limpou todos os galhos secos da árvore até as palmas das mãos ficarem machucadas. E regou as raízes da árvore com a sua própria água. Ah, obrigado, garotinha. Mas agora você ficou sem água por minha causa. Ah, tá tudo bem. Você estava mesmo precisando de ajuda e eu te ajudei. E eu posso andar um pouco mais para pegar água para mim mesma. A menina trabalhadora continuou seu caminho. Um pouco tempo depois, ela encontrou um forno de pedra com partes quebradas e rachadas. Oi, garotinha. Será que você pode me ajudar e me deixar mais bonito? A menina trabalhadora pegou um punhado de lama e consertou as rachaduras do forno. Muito obrigado, garotinha. Mas olha, você acabou ficando toda suja por minha causa. Ah, não se importe com isso. As roupas não são importantes. Só ajudei quando foi preciso. E então ela deixou o forno novinho para trás e continuou seu caminho. Depois de um tempo, um amável cordeiro apareceu. Mas o cordeiro estava preto igual carvão, da cabeça aos pés. Olá, mocinha. Caí sem querer em um monte de carvão. Me fiquei sujo. Você poderia me dar um banho no lago? A menina trabalhadora limpou o cordeiro no lago. O cordeiro ficou branco e macio, igual a antes. Obrigado, mas por minha culpa você ficou encharcada. Você precisava de ajuda e eu te ajudei. E eu já estava bem suja. E agora eu estou bem mais limpa. Então a menina continuou seu caminho. Quando escureceu, ela se deparou com uma bela casa onde sete fadas viviam. A menina trabalhadora entrou na casa. Olá, desculpe. Sinto muito por ter entrado na sua casa sem permissão. Sou uma jovem garota que anda por aí procurando trabalho. Pode trabalhar aqui se quiser, garota. Tem sete quartos em nossa casa. Você só vai ter que limpar seis quartos todos os dias, mas você não pode de modo algum entrar no sétimo quarto. Então ela aceitou o emprego. Ela limpava os seis quartos direitinho todos os dias, como mandaram, por um ano inteiro. Ela nunca entrou no sétimo quarto. E quando ela tinha dinheiro suficiente, pediu permissão às fadas para voltar para casa. É claro, minha jovem. Pode ir para casa. Eu me pergunto, por que você nunca entrou no sétimo quarto? O meu pai costumava dizer que temos que fazer nosso trabalho direito sempre. Durante meu tempo aqui, meu trabalho era limpar apenas seis quartos. E foi isso que eu fiz. Foi o que me mandaram fazer. Gostaríamos de te recompensar pela sua honestidade e esforço. Venha com a gente. Venha. Vamos. As fadas pediram que a jovem garota entrasse no sétimo quarto. Quando ela entrou, ela viu muitas moedas de prata e de ouro. Agora, você deve rolar nessas moedas e todas que grudarem em você serão suas. A menina trabalhadora rolou para cima e para baixo nas moedas. Ela quase parecia uma estrela com o dinheiro grudado nela. Tchau, obrigada por tudo. Então a menina deixou as fadas e voltou para casa. No caminho, ela passou pelo cordeiro que tinha lavado antes. O cordeiro estava coberto de pérolas. Não me esqueci da sua ajuda, garota. Toma, pegue quantas pérolas você quiser. A menina trabalhadora agradeceu o cordeiro e cobriu seus braços e pescoço com pérolas e continuou seu caminho. Até que ela cruzou com o forno de pedra que ela tinha consertado. Ah, mas eu não esqueci da ajuda que você me deu, jovenzinha. Toma, os meus pães e bolos bem quentinhos são todos seus. A menina, então, comeu um pouco do pão feito pelo forno e pegou uma parte para levar para casa e continuou seu caminho. Um pouco mais à frente, ela viu a árvore e os seus galhos estavam repletos de frutos. Venha, já vem, garota. Eu não me esqueci da ajuda que você me deu. Toma, todo o suco das minhas uvas é seu. A menina trabalhadora agradeceu a árvore e decidiu ir embora. Muito obrigada. Não acredito que finalmente cheguei em casa. Seu pai e sua irmã preguiçosa a receberam na porta. A garota estava cheia de ouro e pérolas. A irmã preguiçosa ficou com muita inveja quando ela viu que a irmã estava rica. Olha só essas moedas. Eu preciso achar uma família rica que me empregue. Se minha irmã tem pérolas, eu vou conseguir esmeraldas. A menina preguiçosa disse a seu pai que ela ia sair de casa e procurar finalmente um emprego. Ah, é, ok, minha filha, mas você não trabalhava nem em casa. Como acha que vai conseguir um emprego lá fora? A menina saiu antes mesmo do seu pai terminar de falar. Ela andou dia e noite. Um pouco adiante, ela encontrou uma árvore com galhos secos. A árvore pediu ajuda para a garota. Olá, jovem garota! Você poderia ajudar? Eu não posso ficar conversando com você aqui no sol. Meu cabelo vai ficar uma bagunça. Tchau! A menina preguiçosa seguiu em frente. Ela viu um forno quebrado e com rachaduras no caminho. Ele pediu ajuda para ela. Será que você pode me deixar mais bonito? Não, eu não posso colocar as minhas mãos finas e delicadas na lama por você. As minhas unhas vão estragar. Tchauzinho e até mais. A menina preguiçosa também não ajudou o forno. Então ela cruzou com um cordeiro que estava sujo de carvão. E o cordeiro pediu ajuda para tomar um banho. Que nojo! Sai da minha frente, coisa suja e nojenta! A menina preguiçosa saiu correndo. Que cordeiro folgado! Não consegue nem se limpar! E então, ela logo se deparou com uma casa enorme. A menina preguiçosa tirou vantagem e pediu emprego para as sete fadas, que eram as donas da casa. A fada-chefe pediu para que ela ficasse por um ano e só limpasse seis quartos. Não se esqueça, jovem. Você nunca, jamais deverá entrar no sétimo quarto. A menina relutantemente limpou os quartos por seis meses. No entanto, um dia ela cedeu a curiosidade e entrou no sétimo quarto. Ao invés de moedas e de prata e ouro, havia abelhas e morcegos lá dentro. As abelhas picaram a menina preguiçosa de tal jeito que ela ficou com cicatrizes. Ah! Não! Sai daqui! Sai! Ela ficou muito machucada. E imediatamente, ela saiu de lá e foi em direção à sua casa. Enquanto corria, viu o cordeiro para o qual ela recusou o pedido de ajuda. O cordeiro estava coberto de pérolas. A garota queria agarrar o cordeiro para pegar algumas pérolas, mas o cordeiro fugiu dela. A garota, então, continuou andando e estava muito cansada. Naquele momento, ela encontrou o forno de pedra que ela havia se recusado a ajudar. Tinham vários pães frescos e quentinhos no forno. Quando a garota quis pegar uma fatia de pão, o forno ficou quente e queimou as mãos dela. Depois que a menina preguiçosa saiu correndo, viu a árvore que ela não ajudou antes. Os galhos dela estavam repletos de frutas por toda a parte. Quando a menina preguiçosa tentou pegar algumas uvas, a árvore se inclinou para a direita. A garota correu, mas então a árvore a inclinou para a esquerda. Cansada de correr de um lado para o outro, a menina preguiçosa desistiu de pegar frutas. Ela então andou sem parar por dois dias seguidos. E finalmente chegou em casa. Seu pai e sua irmã viram a menina preguiçosa voltando para casa em roupas sujas e machucadas. E ficaram muito surpresos. A menina preguiçosa contou o que aconteceu com um grande arrependimento. Ai, eu não acredito. Isso dói tanto. Olha só, papai. Eu estou toda machucada. Minha querida irmã, bem, talvez agora você entenda a importância de trabalhar duro. Não se esqueça, filha. Quando você é honesta e trabalhadora nessa vida, com certeza você é recompensada. Depois daquele dia, a menina nunca mais foi ociosa ou preguiçosa. As duas irmãs trabalharam duro e foram bem recompensadas. E essa pequena família teve dias felizes, produtivos e tranquilos para o resto da vida. A menina preguiçosa e os sapatinhos vermelhos mágicos. Era uma vez uma menina muito preguiçosa que morava em uma cidade bem pequena do interior. Ela tinha tanta preguiça que raramente trabalhava. Ficava o dia todo em frente ao espelho reclamando das suas roupas velhas, mas nunca tinha dinheiro para comprar vestidos novos. Um dia, a menina foi ao centro da cidade e, enquanto passava na frente das lojas, esbarrou em uma moça que se chamava Karen. As duas caíram no chão ao mesmo tempo. Os sapatos vermelhos brilhantes de Karen chamaram a atenção da menina preguiçosa, porque eram os sapatos que ela sonhava em ter. Nossa, que sapatos mais lindos você tem! Ah, você achou! Obrigada! Eu acho que eles são muito bonitos também! Você poderia me dizer em que loja os comprou? Karen disse que foi um sapateiro que os desenhou exclusivamente para ela e que não haveria outro igual. A garota preguiçosa ficou muito triste. Mas, se você me trouxer três sacos de ouro, eu dou os sapatos para você! Embora a menina não tivesse tanto dinheiro, acabou aceitando a proposta de Karen, dizendo que era muito rica e poderia comprar. Apesar de nunca ter trabalhado na vida e odiar qualquer tipo de trabalho, por conta dos sapatos, acabou arrumando um emprego na padaria no dia seguinte. O padeiro pediu a ela para fazer dez pães e depois colocá-los dentro das cestas. Com dificuldade, a menina começou a mexer na massa do pão. Ai, que droga! Esse trabalho não é para mim mesmo! Eu odeio ficar suja! Quando o padeiro não estava olhando, a menina pegou alguns sacos de pão, amassou e os colocou na cesta para dar bastante volume. Em cima deles, colocou apenas três pães que mal tinha terminado de assar. Dessa forma, parecia que a cesta estava cheia de pães. Uau! Mas você é muito rápida mesmo, senhorita! Aqui está! Um saco de ouro para você! A menina pegou o saco e saiu correndo para casa. Ela nunca mais voltaria lá. Agora só faltam dois sacos de ouro! Assim que eu os conseguir, os sapatos serão meus! O dia seguinte chegou. Agora a menina conseguiu um emprego na quitanda da cidade. O quitandeiro pediu a ela para tirar as frutas podres da caixa. Mas ela não queria fazer de jeito nenhum, pois ela tinha nojo. Essas frutas vão sujar a minha mão! Esse trabalho não é para mim mesmo! Quando o quitandeiro virou as costas, a menina pegou as frutas novas e as colocou por cima das que estavam podres. Dessa forma, ela não precisaria trabalhar. Como você conseguiu arrumá-las tão rápido? Muito bem! Aqui está o seu saco de ouro! A menina pegou o saco de ouro e saiu correndo para casa. Ela nunca mais visitaria aquela quitanda. Ah! Agora só falta mais um saco de ouro! A menina estava tão entediada com o pouco de trabalho que fez que sentou na sua poltrona e acabou pegando no sono. Ela sonhou que estava dançando em um baile com seu vestido novo e os sapatos vermelhos e que todos do baile admiravam sua roupa e sua beleza. Veja como essa menina dança bem! Eu não consigo parar de olhar para os seus sapatos! Eles são lindos demais! E então, de repente, a menina acordou. Ah! Agora só preciso de mais um saco de ouro. Daí teria os meus sapatos vermelhos. Novamente, ela foi para o centro da cidade. E dessa vez, conseguiu um trabalho com uma costureira. A mulher pediu a ela para que tapasse os buracos das saias com suas respectivas cores. Mas a menina o fez colocando cores aleatórias e não conseguiu costurá-los como devia. Ai! Os meus dedos já estão doendo por causa dessa agulha! Droga! Ai! Eu não vou fazer mais isso, não! Então, a menina pegou todas as saias e as escondeu em uma gaveta. Quando a costureira perguntou a ela, ela disse que já havia dado todas as saias às suas donas e que elas adoraram o trabalho que foi feito. Oh! Que ótimo! Parabéns! Aqui está um saco de ouro pelo seu ótimo trabalho, menina esforçada! A menina pegou o saco de ouro e novamente saiu correndo para sua casa. Então, ela pegou os três sacos de ouro e saiu imediatamente para procurar Karen. Karen, olha! Aqui estão os meus três sacos de ouro que consegui com o meu trabalho duro de todos os dias. Pegue os sapatos para mim! Karen pegou o ouro e entregou os sapatos dentro de uma caixa. Ah! A propósito! Esqueci de mencionar! Esses sapatos são mágicos! Mas só devem ser usadas por pessoas esforçadas! A menina não deu bola ao que Karen havia dito e imediatamente colocou os sapatos vermelhos. Ela estava tão feliz que caminhava na calçada dançando com seus sapatos novos. Então, passou na frente de uma vitrine que tinha um lindo vestido. Ela queria parar para vê-lo, mas os sapatos não a deixavam. Hã? O que é isso? O que está acontecendo? Nossa! Eu não consigo parar! Socorro! Me ajudem! Todos da rua ficavam olhando para a menina de sapatos vermelhos que não conseguia parar de dançar e pular. Olhe! Aquela é a menina que nos enganou! Nossa! Ela mesma! Aquela garota me enganou também! Os sapatos fizeram a menina ficar dançando na rua por horas a fio. Os seus pés estavam tão doloridos que ela começou a chorar de tanta dor. Me ajudem, por favor! Meus pés estão doendo muito! Eu prometo que serei uma moça honesta e muito trabalhadora daqui pra frente! Hã? O padeiro, o quitandeiro e a costureira ficaram com dó da menina e foram ajudá-la. Apesar da dificuldade, eles conseguiram segurá-la e retirar os sapatos vermelhos dos pés dela. E eles saíram dançando sozinhos pela rua. Muito obrigada por me ajudarem! Apesar de eu ter sido desonesta e mentirosa com vocês, ainda assim ficaram com pena de mim e me ajudaram a tirar esses sapatos horríveis! Depois daquele dia, ninguém mais chamou a menina preguiçosa de preguiçosa. Porque finalmente começou a trabalhar duro e de forma honesta em todos os trabalhos que conseguia. E não muito tempo depois, conseguiu comprar um vestido novo e novos pares de sapato. Que não eram mágicos, mas conseguidos com muito esforço e dedicação. Menina preguiçosa e a torta queimada Em uma cidade muito, muito distante, a menina preguiçosa e sua irmã mais velha, a menina trabalhadora, moravam juntas. A menina preguiçosa tinha preguiça de fazer qualquer coisa. Até tirar o prato sujo que ela havia usado e levá-lo na cozinha. Por outro lado, a menina trabalhadora fazia todo o trabalho doméstico. Um dia, alguém bateu na porta. Olha! Tem alguém batendo na porta, irmã! Você vai abrir pra mim? É que eu acabei de lixar as minhas unhas lindas! A menina trabalhadora foi abrir a porta. Era uma tia idosa que veio visitá-las. A trabalhadora convidou a tia para entrar e a ajudou com as malas. A preguiçosa nem se levantou. Oi, querida titia! Quando a tia entrou no quarto da menina trabalhadora, observou que seu quarto era limpo e todo arrumado. Mas quando ela viu o quarto da menina preguiçosa... Nossa, mas que lugar mais bagunçado! O quarto todo era tão sujo que um pouco depois que ela entrou, sem querer, pisou em um garfo que estava no chão. Ai! Ai, meu pé! Mas que dor! A menina trabalhadora rapidamente foi ajudar sua tia. Já a irmã nem ligou para o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, a menina trabalhadora foi para a cozinha preparar uma deliciosa torta de maçã para sua tia. Eu não vou te deixar voltar para casa com fome, titia. Leve essa torta na viagem. A menina preguiçosa, ao sentir o cheiro da torta, foi até elas imediatamente. Ai, eu quero um pedaço dessa torta agora! Disse a menina. A tia, então, reprovou o tipo de comportamento que a sobrinha teve. E tirou do bolso uma escova dourada e deu para a menina trabalhadora. Esse é um presente pelo seu comportamento atencioso e respeitoso comigo. Então, a menina foi pentear o cabelo com sua escova, que ao tocar em seus cabelos, fez com que, de repente, suas roupas ficassem novas, seu cabelo brilhante e seu corpo cheio de joias de ouro. Vendo isso, a menina preguiçosa ficou com tanta inveja que disse para sua tia. Titia, a minha torta de maçã é muito mais gostosa do que a dela. Eu vou fazer uma rapidinho para te comprovar. Então, saiu correndo para ir para a cozinha. Ela não pegou açúcar, pois estava na prateleira mais distante. E isso daria muito trabalho. Então, ela pegou o pote de sal. Ao invés de pegar uma maçã do pé e fatiá-la, ela disse Ai, eu não quero sair de casa agora. Então, usou tomates ao invés de maçã. E colocou a torta no forno, que acabou ficando mais tempo do que deveria e ficou toda queimada. Ai, eu acho que está com a cara boa. Apesar do seu aspecto e gosto horríveis, ela mesmo assim ofereceu a sua tia. A tia comeu e agradeceu a sobrinha de qualquer forma. E então, deu uma escova dourada para ela também. Assim que a menina preguiçosa escovou seu cabelo. O vestido que estava usando ficou horrível. Seus cabelos desarrumados e cheirando mal. Ai, o que está acontecendo? Por que não aconteceu nada de bom para mim? E a tia então disse a elas Cada um merece o resultado do seu trabalho. Então, se levantou e foi embora para sua casa, no outro lado da cidade. Menina preguiçosa e o guarda-roupas mágico. Naquele dia, a menina preguiçosa voltava para casa com alguns convites. Acabei de conseguir os convites para o baile. Venha aqui ver, irmãzinha. A irmã trabalhadora ficou muito feliz com a novidade. E juntas começaram a escolher os vestidos para o baile. A menina trabalhadora escolheu um vestido rosa que ela mesmo tinha costurado. Já a menina preguiçosa não gostava de nenhum dos vestidos que ela experimentava. Por que é que eu não tenho um vestido rosa igualzinho ao seu para usar? Então, rapidamente, a menina trabalhadora puxou a irmã para não se atrasarem para o grande evento tão esperado. Ao chegar ao baile, uma música linda estava tocando. A iluminação estava maravilhosa. E todas as pessoas muito bem vestidas. A menina trabalhadora mal chegou e já foi para a pista dançar. Por outro lado, a menina preguiçosa ficou com os braços cruzados reclamando do seu vestido. De repente, a menina preguiçosa encontrou uma chave dourada no chão. Sem ser notada, colocou a chave em seu bolso e foi caminhar pelo castelo. Depois de entrar em alguns quartos, encontrou em um deles um baú dourado. Então, decidiu testar a chave. Mas a chave não virava. Então, foi tentar em uma caixa de música. Mas, sem sucesso. E por último, encontrou um guarda-roupas. Ah, essa é a minha última tentativa. Nesse guarda-roupa sujo, o que eu vou encontrar vai ser um rato. Então, a menina colocou a chave dourada e o guarda-roupas abriu. Primeiro, ela colocou seu braço. E com suas mãos, começou a tentar achar o que tinha dentro. Eu bem imaginava que dentro desse negócio não ia ter nada de bom mesmo. Mas, de repente, suas mãos encontraram um lindo vestido amarelo. Admirada! Procurou mais um pouco e achou uma saia rosa maravilhosa. E, embora o guarda-roupas estivesse vazio, cada vez que ela colocava suas mãos, uma roupa nova surgia magicamente. Ah! Eu não acredito! Esse guarda-roupas é mágico! Enquanto retirava mais roupas, a porta do quarto, de repente, se abriu. Era a menina trabalhadora. O que é que você está fazendo aqui? E o que são essas roupas? Hum... Bom, é um guarda-roupas mágico! Ninguém nem vai notar se eu pegar roupas de dentro dele. Mas você não deve pegar porque não pertencem a você. E a menina preguiçosa continuou a pegar as roupas, pois queria encontrar um vestido rosa igualzinho ao da sua irmã. Mas já era tarde e o relógio do quarto bateu meia-noite. E com isso, o guarda-roupas fechou a sua porta e a menina preguiçosa ficou presa dentro dele. Me ajude! Gritou a menina preguiçosa. E sua irmã tentou com toda a sua força abrir o guarda-roupas. Por favor, irmãzinha, me tire desse lugar! Aqui é tudo escuro e vazio. Eu estou com muito medo. A menina trabalhadora tentava abrir o guarda-roupas com a chave, mas não conseguia. Até que a chave se quebrou. Ai, mas o que eu vou fazer agora? Disse a menina. Então ela tentou abrir as portas com suas mãos e colocou o máximo de força que podia. Até que finalmente ele se abriu. E a menina preguiçosa, aliviada, saiu de lá de dentro. Sem olhar para trás, as duas irmãs saíram correndo do palácio e foram embora para casa. Daquele dia em diante, a menina preguiçosa prometeu que nunca mais teria ganância. E também que jamais pegaria algo que não pertencia a ela sem ter permissão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto